Ainda há esperança. Descansa porque Deus vai resolver. Isso aqui é a resposta de Deus para a tua vida hoje. No Salmo 116, o salmista declara que Deus ainda ouve oração na aflição. O salmista diz que Deus havia livrado os seus olhos da lágrima e havia livrado os seus pés da queda. Mas o salmista também fala que na sua pressa, ou seja, no ápice da sua aflição, ele chegou a dizer que todos os homens eram mentirosos. Era como se o salmista quisesse dizer que ele não conseguia mais acreditar em nada. Nem em ninguém. Talvez você está aí do outro lado e você já disse assim. Mas Deus já falou tanto. E até agora eu não vejo nada acontecer. Mas Deus já falou o que vai fazer. E ainda não fez. Mas Deus fala para o teu coração Que no dia de hoje Ele tem resposta para o teu coração E ele te diz Que ele vai fazer Mesmo que você não esteja conseguindo crer O mesmo salmista Que declarou que na pressa dele Todos os homens eram mentirosos Foi o mesmo salmista Que foi atendido Que foi ouvido Na sua aflição E sabe o que Deus manda falar para o teu coração hoje? Deus te trouxe aqui para te dizer Que nessa tua aflição Tu serás atendido Que na tua aflição Tu serás ouvido Porque ainda há esperança Para a árvore que foi cortada Ao cheiro das águas brotará Eu vejo alguém totalmente sem esperança Eu vejo alguém que não consegue mais acreditar Eu vejo alguém que não consegue mais crer Porque a impossibilidade Está te impedindo De acreditar em dias melhores Mas hoje Deus me trouxe aqui Para te dizer Que você tire toda essa aflição E essa descrença de dentro do teu coração Porque Deus vai revirar essa situação Deus vai te dar motivos para você crer Deus vai te dar motivos para você ter fé Deus vai te dar motivo para declarar igual ao salmista Ele ainda é o Deus que me ouve No momento da aflição É desse jeito que você vai declarar Porque nessa tua aflição Deus vai te atender A resposta já chegou Somente espera Somente conta os dias E veja O meu mover Desde o Senhor Isso aqui é resposta Isso aqui é confirmação Toma posse dessa palavra E declara nos comentários Eu recebo um grande mover de Deus Eu recebo um grande mover de Deus Deus te abençoe Obrigado Obrigado.